Tem 16 processos 48.500, 48.69, 2015 e 11. Recurso administrativo interposto pela Eletro Góes S.A. Em face do auto de infração nº 25 de 2016 da S.F.F. Que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de conformidade regulatória. Diretor Lator, doutor José Jorosa. A fiscalização realizada em novembro de 15, a S.F.F. constatou que a Eletro Góes não vinha recolhendo tempestivamente os valores correspondentes à compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos C.F.F. e da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica relativa ao HE Rondon II, que perfazia um total de quase 5 milhões de reais conforme discriminado na tabela abaixo. Em decorrência dessa fiscalização, a S.F.F. emitiu em nove de 11h15 o termo de notificação nº 96 acompanhado do relatório de fiscalização para a manifestação da empresa. Após analisar o argumento apresentado pela Eletro Góes, a S.F.F. decidiu lavrar em 28 de março de 16 o alto de infração nº 25, por meio do qual aplicou penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 400 mil, por entender que restou configurada a seguinte não-confirmidade, o descumprimento da subclausula segunda da cláusula terceira do contrato de concessão nº 6, de 93, de INAE, ao tornar-se inadimplente em relação ao recolhimento do C.F.U.R. e da taxa de fiscalização. E ao receber o referido AI, no dia 1º do 4, a Eletro Góes interpôs recurso administrativo. No exercício do juízo de reconsideração, a S.F.F. decidiu manter a penalidade aplicada e verificar com base nas informações até então constantes dos autos que o recurso havia sido protocolado intempestivamente no dia 14 de 4 de 16. Em 25 de 4 de 16, o assunto foi a mim distribuído por sorteio e posteriormente foi incluído na pauta da reunião pública ordinária no dia 21 de 6 para deliberação do colegiado em última instância administrativa. No entanto, o processo foi retirado de pauta, haja visto que a empresa comprovou antes da realização da reunião que o seu recurso havia sido enviado via protocolo digital no último dia do prazo regulamentar, dia 13 de 4 de 16, e que o original é que foi protocolado no dia 14 de 4 de 16. É o relatório. Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Constatada a retempestividade do recurso, passe a análise do mérito. Então, a recorrente alegra que após a entrada em operação do H.E. Rondon 2, em março de 11, inúmeros fatores econômico-financeiro levaram ao desequilíbrio da concessão, impedindo o cumprimento pontual de suas obrigações intracetoriais e pagamento da S.F. e taxa de fiscalização. Salientou que, entre outros, que o não pagamento dos encargos setoriais não é fruto de uma opção e sim de uma necessidade. Segundo a recorrente, naquela oportunidade não tinha como honrar o pagamento de tais encargos por conta do desequilíbrio econômico-financeiro que enfrentava. Assim, preferiu priorizar a manutenção e operação da usina, dando a continuidade à geração de energia elétrica do que efetuar o pagamento dos encargos setoriais, que poderia resultar na interrupção da geração e consequente desabastecimento da região norte. No entendimento da recorrente, não há fato típico a ser punido, pois, por ocasião da emissão do termo de notificação, em nove de novembro de 15, os débitos já estavam com a exigibilidade suspensa, salvo aqueles de 2013 em virtude de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral Fazendária, já que se encontravam em execução após ter sido encaminhado pela ANEL para inscrição na dívida ativa. Assim, sob o argumento que buscou regularizar espontaneamente os referidos em cargos setoriais, sustenta a recorrente que é a penalidade aplicada e descabida, e que, no mínimo, esse fato necessita ser considerado a nosimetria da sanção. Os argumentos apresentados pela Eletrogar, notadamente o fato de ter parcelado a dívida quanto aos débitos, se encontram inscritos na dívida ativa e não elide a infração. Com efeito, o contrato de concessão nº 6 estabelece que, na sua subcláusula segundo a cláusula terceira, que constitui a obrigação da Eletrogar, recolher aos cofos fúrios os tributos, taxas e demais encargos incidentes em decorrente da exploração do serviço. E, conforme bem salientou a SFF, está incluído nessa obrigação o recolhimento tempestível da CEFUR e da taxa de fiscalização. Por sua vez, a resolução normativa nº 6.3 estabelece no seu inciso 16, seu artigo 6, que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do Grupo 2, deixar de efetuar o pagamento e recolhimento, conforme o caso na data respectiva do financiamento de qualquer das obrigações e encargos setoriais relativos, as parcelas de taxa de fiscalização e dos valores de compensação financeira da utilização do recurso hídrico. Assim, uma vez configurada a infração, impõe-se a penalidade à luz da resolução nº 6.3. Salienta-se que, por ocasião do parcelamento, havia a dívida de julho de 2012. A propósito, conforme a informação prestada pela SAF, a empresa vem pagando o parcelamento, mas em conta-se em nada em pleno para com o pagamento da CEFUR das competentes já vencidas em 2016. Note-se, portanto, que a empresa voltou a não honrar com suas obrigações contratuais no devido tempo, ficando assim sujeita a novas penalidades. No que diz respeito à dosimetria, ao contrário do entendimento da recorrente, verifica-se condicionando, constando no artigo 15 da resolução nº 6.3, foi devidamente observada, razão pela qual não se vê no número de motivos para alterar o valor da multa originalmente aplicada. Quando expôs-se com base nos documentos constatando o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo eletrogóis em fase de aula de infração nº 25, lavrado pela SAFUR para no mérito negar de provimento e por conseguindo manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 425.060,67, valor esse que deverá ser recolhido, como observando na legislação vigente. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que o direito de decidir por conhecer do recurso administrativo interposto pela eletrogóis em fase de aula de infração nº 25, de 2016, da SAFUR, lavrado por aquela superintendência em 28 de março de 2016 para no mérito negar de provimento, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 425.060,00. Próximo efeito.